O que é o Goiás do Boca Juniors? O jogo foi suado, correria grande, quando a gente faz de tudo para dar certo, mas quando a gente vê que o negócio aperta, quando não vai na técnica, vai na força de vontade, vai na raça, que esquece um pouco a qualidade, que eu sei que meu time tem qualidade, mas quando o time adversário consegue fazer a marcação adiantada, como ele estava fazendo, a gente tem que ir na força de vontade, na raça, quando nada está dando certo. E graças a Deus, Deus nos presenteou com o gol ali e com essa vitória. Já no segundo tempo, a equipe do Goiás saiu mais para o jogo, o placar também poderia ser mais elástico, teve algumas oportunidades no segundo tempo, o Goiás ficou mais à vontade no segundo tempo? Como eu falei, a equipe dele estava fazendo uma marcação bem alta e a gente até teve algumas oportunidades para finalizar, só que não conseguiu fazer a finalização, mas com certeza vamos trabalhar, vamos falar sempre com o pessoal, está cobrando essas finalizações para que a gente possa ter um resultado bem mais positivo lá na frente, se Deus quiser. Música Música